Fala rapaziada, mais um vídeo começando aqui no canal e hoje galera é feriado em Itajaí, tá? É terça-feira, feriado, aniversário da cidade, olha aí o que que eu tô. Pegamos aí a Z900 pra dar a primeira voltinha na cidade, cara, vamos ver se eu curto a moto. Eu não vou dessa vez levar microfone pra ficar conversando com vocês, é mais pra vocês curtirem o passeio, eu já ter algumas impressões sobre a moto e depois a gente faz um videozinho com microfone e tudo, falando um pouco mais sobre ela, né? Nesse primeiro momento eu quero só testar, inclusive tô levando a minha namorada, ela nunca andou em motos desse tipo, tá? Ela só andou de custom até hoje, então vamos ver o que que ela acha também desse banquinho do garupa e depois vou passar aí as impressões pra vocês, já tô com a GoPro aqui também, vou levar no capacete, olha aí a nave, cara, é linda demais, cara, demais, sério, cara, vocês têm que ver pessoalmente, quem não viu ainda, porque eu vou te dizer, cara, se tu ver essa moto pessoalmente eu acho que tu não quer nem uma mil, capaz de tu ficar na 900, que ela tá animal, o porte da moto é muito grande, o porte da 400 é legal, tu imagina dessa 900. Então galera, tô levando a câmera, espero que vocês curtam o passeio, vou deixar aí algumas imagens das paisagens, dos lugares que a gente vai passar, provavelmente vai ser Balneário Camboriú, talvez a Interprice que vocês também já conhecem, e bora lá, bora pra cima da moto. Olha aí, que massa o painel TFT apagado, ó. Aí quando vira a chave, ele dá aquele animação da Kawasaki, né, deixa eu mostrar aqui pra vocês, sem que desligar o alarme. Ah, uma coisa que eu não gostei foi esse alarme da Postron, não me agrada, é um alarme que toda vida que tu vai mexer a moto, se tu não desativar, e tu balançou a moto, ele já dispara o alarme. Uma coisa que eu não sabia também, ela tem regulagem da suspensão dianteira, eu achei que não tinha, mas ela também tem regulagem. Então olha lá, aqui eu desativei o alarme, né, ó o barulhinho chato, né, cara? E olha a animação, olha só que lindo, o KTRC é os controles de tração, que já tá no modo esporte. Enfim, isso tudo eu vou passar pra vocês no vídeo de avaliação, hoje é só pra gente curtir o rolé na máquina, e vamos em dois, vamos ver como é que é andar em dois nessa moto. Valeu, rapaziada, a gente se vê em cima da moto. E não esquece aí de já deixar aquele like, se inscrever no canal da Soul Raider, quem não é inscrito ainda é que tem muito conteúdo legal sobre motos aqui no canal. Todas as motos a gente pega pra testar, bota na estrada, bota na cidade, então pra quem curte motoca, tá no canal certo. Visita também o nosso Instagram, que o link tá na descrição desse vídeo. Valeu, rapaziada, agora bora pra cima da moto. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Chegamos com a Z aqui em Balneário, como é que é andar no Garupan? Então, né, isso aqui tem bunda grande, não é uma boa, não é muito confortável não. O banquinho. Rodamos oito quilômetros, e parece que a gente foi a 300 quilômetros. A gente foi a 300 quilômetros, e parece que a gente foi a 300 quilômetros, e parece que a gente foi a 300 quilômetros. A gente foi a 300 quilômetros. E parece que a gente foi a 300 quilômetros. A gente foi a 300 quilômetros. Vamos lá. 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 Vamos lá.